Sherlock Holmes em Nova Iorque Uma dublante em Odil, Fono Brasil, Sociedade Anônima de São Paulo Vitória Docs, Londres, 29 de março de 1901 Onde o perverso professor James Moriarty, chefe do submundo da Inglaterra e verdadeiro imperador do crime internacional Mantém a sua sede secreta e impenetrável 1901, 31 de março, cidade de Nova Iorque, onde transcorrerá o restante dessa aventura E aqui o progresso inteira Muito obrigado Tilbury, Tilbury, aqui, aqui, Tilbury Tilbury, eu sei Tilbury, você não vai se perder Meu Deus do céu, você é um violeta, Holmes Vai, moça, vai embora, vai, vai, vai E sirva de lição, Watson Não existem Tilbury de aluguel em Nova Iorque Só táxi Táxi, táxi, meu homem Vê, Watson Pegue as nossas malas o mais rápido possível, sim Teatro Empire E não poupe os cavalos Sim, senhor Imagine, duas horas já no mar Dez dias e estaremos em Londres, na rua Baker Onde se toma uma xícara de chá decente Onde se pega um bom Tilbury, quando preciso Até se anda de metrô, se achar necessário Não sei de você, Holmes Mas não consegui ver um só aspecto em Nova Iorque Que não exista três vezes melhor em Londres E você, Holmes? Talvez não, Watson Talvez não Dez dias e estaremos em Nova Iorque